Música Vou tocar nas chagas E firmar a minha fé em Cristo Jesus Quero descansar Nas chagas Daquele que por mim morreu na cruz Venha derramar O teu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Por tuas chagas De amor Por tuas chagas De amor Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda Festa das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Terço das Santas Chagas Estamos no terceiro dia da novena, Padre Jesus das Santas Chagas Fortalecei-nos na virtude da esperança A sua benção Deus abençoe Que alegria Estarmos juntos Rezando aqui com a Claudinha Que saudade, hein? Fazia tempo, né, Padre? Fazia tempo A gente Cada um vai para o lado Somos todos soldados Mas cada um vai para o lado Mas tem um momento que o Senhor nos reúne E claro, não poderia ser o diferente Nesta semana Sexta edição da festa de Jesus das Santas Chagas Gente, esta devoção que está ganhando o mundo Já está presente em todos os continentes E claro, de modo especial aqui no Brasil Nesta devoção Que tem levado tanta vida E esperança Cura, libertação A tantas pessoas, né? E hoje nós vamos rezar com você Aqui de modo muito especial Semana de festa Semana de muita oração Semana de muitas graças Derramadas sobre você Sobre a sua casa Sua família E eu quero convidar você Já ir mandando os seus pedidos de oração Ligando para 0 operadora 41 3221 6060 Nós vamos estar aqui rezando Com muita devoção E eu, segunda-feira, Padre Eu lancei um desafio Para quem está em casa E para quem está aqui No santuário Padre João Luiz Lemos E Cláudia Andrade Inspiração maravilhosa Nós temos que divulgar Nós temos que ajudar as pessoas Aliás, conhecer Mas para rezar, né? Porque essa devoção Tem levado muitas bênçãos e graças Claudinha já falou Do telefone para você ligar para nós Mandar o seu pedido de oração Nós já temos alguns pedidos de oração aqui Nós temos muitas intenções Que vão permanecer essa semana Aqui com a gente Você já fez o desafio Que a Claudinha já ensinou alguém? Então, que você possa mandar agora Uma mensagem para essa pessoa Dizer que estamos ao vivo Aqui pela TV Evangelizar Pelo nosso canal do Youtube E nós vamos rezar com você Compartilha aí esse canal Manda para os seus contatos Envia para a sua lista de transmissão Convite, chame mais pessoas Para rezar conosco Agora o terço das Santas Chagas E Jesus Colocar a sua intenção A sua necessidade O nosso santuário Já temos várias pessoas Muitos vieram para a festa das Santas Chagas Claro Cumprindo todos os protocolos Com a segurança Com as orientações necessárias Você liga Agenda Reserva o seu lugar E vem Não reserve o seu lugar Não tire o lugar De quem quer vir E não venha Por favor Não faça isso É pecado, hein? É pecado Tirar o lugar De quem quer rezar E não vir rezar É pecado Tem que se confessar Olha, eu já estou aqui Com o pedido de oração Cláudia Da Emanuela Emanuela Nós recebemos esse pedido Aqui na sacristia agora E eu quero trazer a Emanuela Que perdeu o seu pai O Ricardo Vanderlei Gostinsky Nós vamos rezar pelo descanso eterno Do Ricardo E vamos rezar pela Emanuela Pequena Emanuela Certamente sentindo muita falta do pai E vamos pedir Que Deus abençoe E colocar a Emanuela dentro das Santas Chagas De Jesus Tem o pedido de oração Pela saúde De Lucia e Newton Para que Minha Esther Melhore Da depressão Esse é o pedido Que chegou aqui até nós também E Eu quero De modo muito especial Não tem como a gente não rezar por eles E são os mensageiros Das Santas Chagas e Jesus Quem é mensageiro das Santas Chagas e Jesus Aqui no santuário? Olha aí Tem vários Que levam Levanta de novo a mão Para nós mostrar Aí Aí Mensageiros das Santas Chagas Temos capelinha aqui no santuário Gente Que maravilha É a festa das Santas Chagas Né Claudinha? Semana de festa E você tem mais pedido de oração aí? Tem um pedido de oração especial aí? Muito especial Hoje é aniversário do Daniel Nosso produtor O produtor aqui Da novena das Santas Chagas Louvar e agradecer a Deus Pela vida dele Pelo empenho E todo Espero que o bolo já esteja preparado Para a sobremesa Então é essa intenção E todos os lugares Todas as cidades Que receberam A caravana das Santas Chagas Cláudia Andrade Ela está com um vestido longo Uma cor preta E um cinto na altura da cintura Com um tom alaranjado Aconteceu a festa de Jesus À Santa Chagas Padre João Luiz Lemos Está com uma camisa E um terno preto Várias pessoas Membros das Santas Chagas Vai acontecer a festa da Santas Chagas Nos Estados Unidos Agora dia 3 de outubro Já estão preparando lá Que maravilha Um abraço A toda a missão Dos Estados Unidos Daqui o nome do Daniel Nós vamos colocar aqui Junto com esses outros pedidos Vai ligando Mandando para nós O seu pedido de oração Porque olha quanto pedido Está cheio a caixinha Graças a Deus Louvado seja Deus Muitos pedidos de oração E o seu pedido de oração Permanece com a gente Durante a programação Da festa da Santas Chagas E eu quero convidar também você Que ainda não faz parte Desta família Convidar você Para ser associado Da TV Evangelizar E também rezar Pelos associados Não podemos esquecer Você que mantém Essa obra É isso mesmo Nós rezamos por você Porque você nos ajuda A permanecermos Com a nossa missão De evangelizar Tudo nesta obra É pensado É evangelizar Então nós queremos trazer Você associado Associada Você que está chegando Hoje Fazer parte da família Evangelizar Bem vindo Nós te acolhemos Te recebemos Com um grande abraço Obrigado Obrigado Por vir fazer parte Da família Evangelizar E agora nós queremos Rezar Por você Nós vamos pegar O nosso terço Nós vamos nos preparar Né Claudinha Pegar o nosso Devocionário O devocionário Para rezar Quem tem Jesus O nosso terço O nosso terço Terço na mão Inimigo no chão Pela força da oração Você vai ver Você adorarei E agora peça O Espírito Santo Ao Deus do meu Invoque ele agora Eu navegarei Cante com esta canção Eu navegarei Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem nos preparar Para rezarmos agora Vem Espírito Santo Já enchendo os corações Com a virtude Com a virtude da esperança Ao Deus do meu Nós precisamos De esperança Então peça agora Espírito 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 Que desce Como fogo Que desce Como fogo Vem Espírito Santo Em nosso coração Vem Espírito Santo Fazer de nós Aquilo que tu desejas Espírito Santo Vem trazendo alegria Ao nosso coração Entristecido Vem trazer a paz Ao nosso coração Dolorido Machucado Vem Espírito Santo Sobre a nossa família Vem Espírito Santo Sobre todas as pessoas Adoentadas Sobre as pessoas Que sofrem do câncer Vem Espírito Santo Sobre as famílias Que tratam e cuidam De pessoas doentes Vem Espírito Santo Enche Enche o nosso coração De amor Que nós possamos Rezar com muita devoção Esse tenso Vem Espírito Santo Que desce Como fogo Que desce Como fogo Vem sobre nós Senhor Nós precisamos De ti Vem como Em Pentecoste Vem nos encher Nesta manhã Eu adorarei Da tua graça Ele compreende você Creia Ele te tem Se ele te acompanha Uma explicação Então diga Eu adorarei Eu adorarei E declare Ao Deus da minha vida Proclame Ao Deus da minha vida Ele compreende você Meu irmão Minha irmã De me compreender Você não precisa Você não precisa nem explicar Ele entende você Sem nenhuma explicação E agora Pra terminar Levanta bem alto Os teus braços Você aqui Você em casa Em peça O Espírito Que lhe dasse Como fogo Batiza-nos Espírito Vem como Em Pentecoste O batismo De esperança Senhor Nós clamamos Agora E enche O batismo De esperança Aos nossos Corações Pra terminar Espírito Espírito Eu quero ouvir você aqui Peça Isso Vem Senhor Vem como Em Pentecoste E enche E enche-me De novo E diga assim Comigo Por suas Santas Chagas Suas Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nesse momento Eu convido você A pegar seu devocionário Na página 110 Para que possamos Começar Iniciar Esse texto Começamos Rezar Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponce Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Graça misericórdia Meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso Preciosíssimo sangue Cláudio Andrade E o Padre João Luiz Lemos Estão ajoelhados No geno flexório Em frente ao ícone De Jesus das Santas Chagas E agora Trazendo tantas intenções Os pedidos de oração Que estão aqui diante de nós Nós temos lembrado Incansavelmente Neste mês das Santas Chagas Por todas as pessoas Que estão sofrendo Com a enfermidade do câncer Se una a nós Manda o nome dessas pessoas Se alguém Da tua casa Se é você mesmo Se de repente Você recebeu Este diagnóstico Quantos pedidos de oração Quantos nomes Têm chegado até nós Nós queremos Nesta primeira dezena Dedicar esta primeira dezena Do nosso terço Das Santas Chagas Clamando pela vida De todos os enfermos De modo particular As enfermidades do câncer Pedindo ao Senhor A força No tratamento E pedindo ao Senhor A cura De toda a enfermidade Desta doença Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Cura, Senhor, onde dói. Te entregamos, Jesus, dentro das tuas santas chagas, Senhor. Todos os enfermos do câncer, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Sim, Jesus, uma gota preciosa do teu sangue, sobre cada membro que está tomado dessa enfermidade, sobre esses corpos, sobre o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, os medicamentos, Senhor. Sobre os médicos, oncologistas, enfermeiros. Sobre todos, Jesus, que lutam contra esta doença, Senhor. E nessa dezena, eu também quero oferecer a todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Todas as pessoas que, nesse momento, estão pedindo um emprego, Jesus. Todas as pessoas que, nesse momento, não têm nem o que comer em casa, Senhor. A fome dói. Eu quero pedir, nesse momento, Senhor, por todos os empresários desse mundo. Que o Senhor possa trazer sobre eles as bênçãos, porque, se os empresários estiverem bem, eles terão mais pessoas para ser contratadas. E que, nesse momento, Senhor Jesus, eles possam receber a graça. Aquela pessoa que está com seu currículo na mão, que, nesse momento, possa receber a graça de um emprego. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. pelo amor de Deus, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Abençoa, Senhor, os documentos de trabalho, as entrevistas, os currículos. Abençoa, Senhor, abençoa as empresas, o comércio, os empresários, os profissionais. Venha, 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 venha. Abre portas de trabalho, Senhor, nós clamamos. Vaz, uma gola do Deus, Senhor, que nas tuas santas chagas, Jesus. E eu, venha, venha, venha. Sobre todos que estão com dificuldades financeiras, econômicas, Senhor. socorre o teu povo direitos, abençoa-se com prosperidade o povo brasileiro, Senhor, e concede paz constante, Senhor. Nos clamoramos, Jesus. Venha a vitória. Nesta terceira decena, nós queremos rezar e nunca é demais rezar. Pelas famílias. Veja que são intenções que constantemente nós estamos trazendo aqui. Mas é porque temos visto tantos, ouvido e visto tantas transformações. Nós não podemos deixar de rezar. Quero rezar pela minha família, a família da Claudinha. Sim, porque nós também temos necessidades. Pelas famílias que nos acompanham agora, a família é sempre um compromisso na evangelização. Por todas as famílias que passam agora por problemas de relacionamentos, de atritos familiares, casais que estão com problemas conjugais. sim. Sim, traga agora a sua família junto das santas chagas de Jesus. Você, esposa, reza pelo teu esposo, reza pela tua esposa, reza pelos teus filhos. Família que reza unida, permanece unida. Diga comigo, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Já prepara o refrão, abençoa Senhor as famílias, amém. E nós vamos invocar a bênção sobre as nossas famílias meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves meu Jesus perdão e misericórdia e agora levanta as suas mãos e peça abençoa Senhor Pede a benção para a tua casa Você que está em casa, vá abençoando a tua casa A tua família Abençoa Senhor, a minha também Cante isso, cante forte, cante com esperança Abençoa Senhor, as famílias também Receba esta benção Abençoa Senhor, a minha também Abençoa Senhor também Todas as crianças Eu peço que o Senhor derrame sobre cada uma delas Uma benção muito especial Nessa semana das Santas Chagas Pedir também pelos adolescentes e pelos jovens Senhor Aqueles que estão terminando os seus estudos Aqueles que estão iniciando os seus estudos Que o Senhor possa derramar sobre ele uma gota do seu sangue Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Por Tuas Chagas Cante isso Cante a Santas Chagas Cante a Santas Chagas Senhor, que elas crescem Tua estatura Tua estatura Cante a Santas Chagas Cante a Santas Chagas Cante a Santas Chagas Cante a Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelo Padre Reginaldo Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos nossos Bispos Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelo Santo Padre, o Papa Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas E agora juntos por três vezes rezamos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Vamos nos consagrar agora A Jesus das Santas Chagas Você que tem o seu devocionário Pegue comigo Na página 170 Nós vamos rezar esta oração De consagração a Jesus das Santas Chagas E depois Jesus sai Para ir abençoando você Neste ícone Representado neste ícone Enquanto estaremos cantando Você vai se consagrando Entregando a tua vida a Ele Amado Jesus Senhor das Santas Chagas Quisestes conservar em vosso corpo glorioso As cicatrizes das vossas cinco chagas Para que seja uma lembrança da vossa paixão Uma prova de vossa ressurreição E da vitória sobre a morte e o pecado Por vossas Santas Chagas benditas Vos consagro a minha vida e ações Dores e sofrimentos Para que cada dia eu possa vos servir E propagar o vosso amor Eu vos entrego todo o meu ser A minha liberdade A minha memória O meu entendimento A minha vontade Dispõe de mim como quiser Senhor Ajuda-me na missão De mensageiro, mensageira Da devoção das vossas Santas Chagas Dá-me um coração grande Generoso, humilde Que possa se compadecer E acolher os que necessita Levai-me onde quiseres ir E colocai em minha boca As palavras que quiseres falar Fazer Senhor Que trazendo sempre impressos Na tela o ícone De Jesus das Santas Chagas Eu tire delas Abundantes frutos de graça E de virtude para mim E para todos Que visitarem nosso nome Fazer Senhor Venerando a terra A terra das vossas Santas Chagas Mereçamos gozar no céu O fruto redentor do vosso sangue Amém Nesse momento Jesus das Santas Chagas Estará no meio de nós Deixe Jesus olhar agora a você Deixe Jesus nesse momento Você ser olhado por Ele Que você possa nesse momento Agradecer Louvar a Jesus das Santas Chagas Por todas as graças recebidas Louvar a Jesus das Santas Chagas Por essa festa que o Senhor nos proporcionou e nos deu Que você possa agora dizer Obrigado Jesus das Santas Chagas Por todos os milagres Tudo aquilo que o Senhor Jesus já dispôs em nosso favor Que você possa nesse momento Colocar a sua família dentro do coração Rasgado e chagado de Jesus Cristo Iria lábara Sim Senhor Jesus Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Padre João Luiz Lemos Caminha Ele está falando é você Com o ícone de Jesus das Santas Chagas Pelo corredor Esse ícone Olhe, olhe para Ele agora Deixe Ele entrar no seu céu Deixe Ele olhar o teu coração Esse ícone é talhado na madeira Numa forma de escudo Que traz a imagem De Jesus das Santas Chagas Pede agora Senhor das Santas Chagas Que venha restaurando Curando sua dor física Essa imagem representa Jesus ressuscitado Em frente à cruz E a pedra rolada do sepulcro Viva Jesus das Santas Chagas Viva Jesus das Santas Chagas Viva nosso Senhor das Santas Chagas Ninguém te ama como eu Eu quero convidar você a dar uma salva de palmas Bem forte De todo o teu coração A agradecer Jesus das Santas Chagas Por tudo que Ele fez E tudo aquilo que Ele irá fazer Na nossa vida Na nossa família Amém Gente E eu quero aproveitar agora Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração Olha que lindo aqui Jesus das Santas Chagas Olha a capelinha de Jesus das Santas Chagas Que visita tantas Chagas Nós queremos agora Depois desse momento Já vamos entrar para a Santa Missa Nada substitui a Missa Tudo que nós rezamos As nossas devoções A nossa espiritualidade pessoal Ela deve nos levar para a vida sacramental Para a vida sacramental E graças a Deus Né Cláudia Aqui nesse Santuário Temos Missa Sempre O povo tem essa consciência De que A Eucaristia É O ponto mais alto Da nossa fé Coloque a mão sobre o seu coração E agora já vá trazendo O desejo de participar da Santa Missa Você que está em casa também Senhor Nós te pedimos Cada vez mais A consciência De termos uma vida sacramental Uma vida eucarística Apoiada na palavra E que todas as nossas orações pessoais Nos levem Para mais e mais perto De Ti Sim Senhor Jesus Obrigado Obrigado E obrigado E agora nós temos um recado Da Patrícia Que está lá agora Lá embaixo Junto com Jesus Das Santas Chagas E ela vai trazer um recadinho Para nós Olá querida Bom dia Bom dia amados Que acompanham A TV Evangelizar Hoje Mudança de estação Hoje à tarde Já teremos A primavera Aquela música linda É primavera Acti te amo Mua Esse aqui sim É adorável Assim O inverno vai ficando Para trás Mas e os quilos extras Para que eles possam ir embora Para bem longe de você É preciso sim Uma ajuda E o Acti Nutri É o seu melhor aliado Para eliminar De uma vez Por todas Por todas Todos esses quilos Toda essa gordura Que vem te causando Sofrimento Comprometendo A sua saúde A sua autoestima Com ele Você vai emagrecer De uma forma eficiente Sem sofrer Sem passar fome Um produto incrível Fórmula exclusiva 100% natural A dona Virginia Tem um recadinho Para a gente Emagreceu Está feliz da vida Com muito mais saúde Vejam só Eu consegui com o Acti Nutri Que é um produto natural Perder 12 quilos Eu senti Eu senti o meu corpo Mais firme Bumbum Sem celulite As pernas Sem celulite Eu estou bem Meu colesterol Triglicerídeos E glicose Tudo normal O Acti Nutri Para mim Foi ótimo Super feliz A dona Jaqueline Jaqueline linda E hoje é o seguinte Tem primavera De promoção Para você Minha amada Meu amado Pode ligar Para a gente 0800 006 4242 É o seguinte Os últimos dias De precinho especial Da tabela De 2019 Hoje 60% De desconto Para você Que ligar Agora No 0800 006 4242 Atenção É rapidinho Somente As 20 primeiras Pessoas Que ligarem Não pode Deixar Essa chance Escapar Ligue já Fique feliz Emagreça com saúde Que você merece E ainda tem acesso Ao método Acti De emagrecimento Olha Totalmente De graça Frete grátis Também Parcelamento Pagamento Super facilitado Para você Começar De uma vez Por todas O seu tratamento Para emagrecer Para atingir Os seus objetivos Realizar o sonho De ter aquele corpo Lindo Magrinho Bem sequinho E principalmente De ter muito mais saúde Assim como aconteceu Com a dona Jaque Então ligue agora